Olá, seja bem-vindo ao canal Mil Milhas. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Hoje vamos conhecer a cidade de Luiz Alves. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando a gravar aqui em Luiz Alves, na igreja São Vicente de Paula. Essa igreja aqui tem mais de 100 anos. Vou apresentá-la para vocês. Olha só. A igreja aqui tem uma vista privilegiada, próximos de um riacho que passa na cidade. Lugar muito bonito. Pena que não vamos conseguir filmar dentro, por causa que a igreja está fechada. E então vamos seguir para o próximo ponto aí, em breve. Próximo ponto aqui em Luiz Alves, aqui para mostrar para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto